E na noite de ontem, um aluno de uma escola estadual em Manaus foi preso depois de efetuar um disparo no pátio do colégio com uma pistola semi-automática de origem alemã. De acordo com a polícia militar, o disparo foi efetuado na hora do intervalo dos estudantes da escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, no Morro da Liberdade, zona sul da capital. A PM foi acionada. Depois de ter acesso às imagens das câmeras de segurança, os policiais foram direto às salas onde estavam os suspeitos e encontraram esta pistola semi-automática de fabricação alemã dentro da mochila de Kevin Lima da Silva. O estudante disse que a arma era de Diego Chaves Rodrigues. Os dois foram levados até o primeiro DIP, onde Diego foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. A Seduc se manifestou sobre o caso apenas por meio de nota. O órgão confirmou que o aluno adentrou a escola com uma arma de fogo, mas alegou que o disparo foi acidental. Ninguém ficou ferido, mas pela manhã, os pais estavam preocupados com a entrada de armas na escola. A gente tem medo, né? Mas quem pode fazer? Mas graças a Deus aqui, não estou só no meu carro. A Seduc tratou o caso como um fato isolado e informou que mantém campanhas de orientação sobre desarmamento em toda a rede estadual de ensino. E um estudante foi morto com mais de 10 tiros em frente à casa dele na zona sul de Manaus. O caso foi na noite desta quarta-feira. Renan de Oliveira foi assassinado neste beco no Santa Luzia. A vítima estava nesta esquina, comprando um churrasco e indo para casa. Os homens chegaram por volta das nove da noite. Fizeram os disparos. A vítima morreu no local com aproximadamente 12 tiros. Testemunhas disseram que dois carros pararam no local e os passageiros efetuaram vários disparos contra a vítima. A perícia informou que a maioria dos tiros atingiu as costas de... A polícia suspeita de execução. As imagens de câmeras de segurança próximas ao local devem ajudar a delegacia especializada em homicídios e sequestros a investigar o caso. O PROCOL Amazonas tem recebido denúncias sobre a demora nas filas das agências bancárias. Por isso, as fiscalizações foram intensificadas. Tem gente que tenta fazer todos os serviços bancários pela internet, para tentar fugir das enormes filas nas agências. Eu não vou na boca do caixa porque eu sei que vai demorar, então eu faço meus pagamentos de um via internet. É mais fácil, né? Mais fácil, mais rápido. Mas tem dias que não tem jeito. Júnior, por exemplo, precisa utilizar os caixas dentro dos bancos. E às vezes passa mais de 40 minutos para ser atendido. Toda semana eu tenho que ir ao banco, né? E aí basicamente a gente fica em médias aí de 40, 45 minutos aí dentro de uma agência. E aí perdendo tempo, podendo fazer outras coisas, né? E aí o que a gente faz também é fazer depósito no caixa eletrônico para diminuir essa necessidade. A demora nas filas é tanta que Gil Cileide até deixa de fazer outras atividades porque perde muito tempo na agência bancária. Esse dia a gente tem que deixar de tudo de lado para dedicar só a vinda ao banco. Pois é, quase todo mundo já passou um tempão na fila de um banco. Para os clientes, uma das opções seria aumentar o número de funcionários no atendimento. Acho que botar mais caixa, né? É um atendimento mais rápido, botar mais caixa para a gente se sentir melhor. Mais funcionários, com certeza. O tempo de espera para que o cliente seja atendido no caixa é de 15 minutos para dias normais, 25 para dias de pagamentos dos servidores públicos e 20 minutos para vésperas e pós-feriados. Infelizmente ainda existem algumas agências que tentam burlar o sistema de tempo e deixando o consumidor além do prazo legal que permite a lei, né? E é por causa disso que o PROCON reforçou a fiscalização. Em Manaus, 30 bancos já foram autuados. Em Manaus, nos últimos dois meses, foram feitas 43 denúncias por causa do tempo de espera nas filas das agências bancárias. Só que isso acontece todos os dias e ainda tem muita gente que não denunciou. E se os bancos forem pegos desrespeitando a lei da fila, eles pagam multas e a agência pode até ser interditada. Mas para denunciar, é preciso que o cliente guarde a senha carimbada com o horário do atendimento. Essa senha tem que ser vistada pelo caixa onde ele vai colocar o tempo de atendimento, o horário do atendimento, o horário que ele está fazendo o atendimento naquele momento para o cidadão. Isso é que é o importante para a gente poder lavrar o nosso auto de infração. Quem quiser denunciar, pode enviar por e-mail a senha ou ligar para o número 3215 4010. Em instantes, 46 casos de meningite são registrados este ano no Amazonas com três mortes. E ainda, polícia investiga o envenenamento de seis árvores na Avenida de Jamal Batista. Já, já! E ainda, polícia investiga o envenenamento de seis árvores na Avenida de Jamal Batista. E ainda, polícia investiga o envenenamento de seis árvores na Avenida de Jamal Batista.